A minha mãe Poco a pouco me ensinou As melodias que ela tão bem entoava Como eu recordo a minha mãe Ouvir cantar como ela tão bem cantava Eu passo a vida a cantar Essa foi a minha sina Ninguém pode fugir a sorte pequenina Eu passo a vida a cantar Essa foi a minha sina Ninguém pode fugir a sorte pequenina Eu passo a vida a cantar Essa foi a minha sina Ninguém pode fugir a sorte pequenina Eu passo a vida a cantar Essa foi a minha sina Ninguém pode fugir a sorte pequenina Eu amo o fado assim perdidamente Seria assim que minha mãe me ensinou E me ensinou a gostar de toda a gente E só assim consigo ser como sou E agora minha mãe mesmo velhinha Me canta os fatos que aprendeu antigamente Como eu gosto de ouvir a minha mãe É que o seu fado é cantado tão diferente Eu passo a vida a cantar Essa foi a minha sina Ninguém pode fugir a sorte pequenina Eu passo a vida a cantar Essa foi a minha sina Ninguém pode fugir a sorte pequenina Eu passo a vida a cantar Essa foi a minha sina Ninguém pode fugir a sorte pequenina Eu passo a vida a cantar Essa foi a minha sina Ninguém pode fugir a sorte pequenina Eu passo a vida a cantar Eu passo a vida a cantar E aalsa